Por que estás abatida, minha alma? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? Deus, por que estás abatida, minha alma? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? E te perturbas dentro em mim, prestes ouvindo a voz dos que dizem, onde teu Deus está? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL